A noite chega, cadê você amor? Tô feito louco, volta por favor Não quis se magoar Um fim de semana com os amigos, você me ligou Ficar por aqui eu vou Tente, mas não deixei de te amar De repente uma voz, meu coração parou Eu tava na balada, me divertindo e você chegou Me disse agora, acabou Ah, cadê você amor? Volta por favor Não consigo amar sem você Ah, cadê você amor? Volta por favor Não quero, não posso te perder Ah, cadê você amor? Volta por favor Não consigo amar sem você Ah, cadê você amor? Volta por favor Não quero, não posso te perder Oh, vontade de descer e tomar uísque essas meninas E gente Quero ver se essa paixão não passa A noite chega, cadê você amor? Tô feito louco, volta por favor Não quis se magoar Um fim de semana com os amigos, você me ligou Ficar por aqui eu vou Tente, mas não deixei de te amar De repente uma voz, meu coração parou Eu tava na balada, me divertindo e você chegou Me disse agora, acabou Ah, cadê você amor? Volta por favor Não consigo amar sem você Ah, cadê você amor? Volta por favor Não quero, não posso te perder Ah, cadê você amor? Volta por favor Não consigo amar sem você Ah, cadê você amor? Volta por favor Não quero, não posso te perder Essa vai pro meu grande amigo Vou eu também, veste de boia, viu? Vou eu te solto Então deixa eu jogar Deixa eu jogar Almançada, bonita E Júlia a gente se encontra por aí, tá bom? Volta, Bahia! Volta, Bahia! Uou, uou